Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up Hoje a sua shawla tá dubai Que a missa bem da roupa não quero E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje nós vamos ver aí um baú de 6 mil cartas sendo aberto Mas que baú, Bruno Clash? O baú do Megazord Tron O moleque é uma máquina de vitória, mano Ele simplesmente ganhou o meu torneio de 6 mil cartas O torneio de 100 mil gemas, ele ganhou E ele é bicampeão, isso mesmo Ele já tinha ganho o torneio do Nery Então o moleque ganhou o torneio do Nery E ganhou o meu torneio, dois torneios, mano Além disso, o clã que ele está é o Furiosos Hulk Já mandando um salve pra todo mundo lá, rapaziada Muito firmeza, tô lá acho que há uma semana mais ou menos O Glauco, meu brother, demais Ali ajudou bacana demais, mano O moleque é top demais E representou ali no torneio também o clã O clã representou no torneio tanto que eles fizeram dobradinha no clã No torneio do Nery, rapaziada Então já vê o nível do clã como que é, mano Os moleques são muito top E agora, eu fiquei sabendo agora há pouco que o Megazord pegou terceiro ou quarto lugar No torneio aí, lá de Xangai Então, mano, imagina que loucura, rapaziada Depois eu vou confirmar essa informação Se for alguma coisa bacana, eu trago pra vocês aqui também Mas hoje nós vamos conhecer aí O que vem dentro de um baú de 6 mil cartas O baú que a gente fez o torneio lá De 100 mil gemas, beleza? Eles, gentilmente aí, cederam as imagens Então o Megazord gravou e me mandou Então a gravação é dele Mas eu vou narrar aqui pra vocês E a gente vai ver o que vem dentro de um baú Desses torneios de 100 mil gemas, beleza? Então, já agradeço a todo mundo E teremos mais vídeos a respeito desse Desse moleque é uma máquina Que, mano, cê é louco Ele vai estar a trabalho O menino tem 14 anos, mano O moleque tem 14 anos É uma máquina de vitórias Dois campeonatos daqueles de 800 pessoas Que loucura, hein, rapaziada O moleque manja pouco, né? E depois vocês vão ver que eu batalhei com ele também Mas hoje só as cartas Então vamos lá, partiu Vamos ver o que tem nessas cartas Então partiu, vamos abrir as cartas Do Megazord Tron Vamos lá, vamos acompanhar aqui, ó Ouro 32.300 261 de choque 272 de horda de servos 276 de arqueiras Olha a quantidade 279 flechas Meu Deus 281 de morteiro 287 de servos 59 foguetes Carta rara 64 coletor de lixir 6 cartas épicas Príncipe das Trevas 504 teslas 73 fornalhas, moleque 74 cabanas 530 gigante real Essa eu ia adorar 77 bola de fogo Mais 5, 4, 8 esqueletos 80 torre inferno 567 espírito de fogo 7, 9, 1 goblins, mano Que loucura 10 dragões bebê Ali outra carta ali que eu não gosto muito Mas beleza 11 barril de goblins Carta épica 11 relâmpago Olha, tem cartas de qualidade 12 de peca Olha que top Mais 148 de magos Olha isso, mano Guardas ali Vários guardas 151 3 mosqueteiras Meu Deus 152 gigantes Olha a quantidade de cartas Será que vem lendária, rapaziada? Vamos lá Vamos acompanhar Bruxas ali, ó 16 bruxas É muita bruxa, né, mano Gelo 17 Será que vem lendárias? Eu quero ver as lendárias 20 esqueletos gigantes, mano Vamos lá Tá chegando Fúria Olha as últimas cartas Golem 22 Agora, será que vem? Vamos lá Lenhador Mago de gelo Mais princesa E lava round E no final aí Um lançador pra finalizar, mano Ele ganhou ali, ó Princesa Lava round Mago de gelo Lenhador Cara, que top, mano Que louco Que louco Você vê ali que vem Algumas lendárias assim E, cara A de 15 mil O baú de ki Que ganha 15 mil cartas Vem muito mais Cartas lendárias Rapaziada Só falo isso Só falo isso Então Fiquem de olho Que logo mais A gente traz alguma coisa Aqui pra vocês também Rapaziada Já agradecer novamente Aí ao Megazordtron Ao Glau Que deu aquela força Todo mundo do clã Furiosos Hulk Guardem esse nome É um clã de respeito Que traz muita gente top Aí Um molecada muito forte Que tá chegando junto Nos torneios E vai dar trabalho Então é isso aí, rapaziada Só um vídeo rápido aí Abrindo o baú Junto com o Megazordtron Agradeço novamente Então é isso aí, rapaziada Já se inscreve no canal Se você não é inscrito Pra não perder mais nada, mano Aqui tem conteúdo top sim, mano Então Deixa aquele like Pra fortalecer E não me venham Com Papagaiadas É nóis Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto